DJ Boyz Bó, 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 essa vai para aquelas manas que trabalham, não dependem dos tílios E quando o salário bater, tá matado Bó, alicate do bó, remetida, bó, retirada Bó, alicate do bó, remetida, bó, retirada Bó, alicate do bó, e essa vai para aquele mano confuso Armado em mulherengo, mas quando a baby lhe traje, tá matado Bó, 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 enox, no popu Bó, alicate do bó, remetida, bó, retirada Bó, alicate do bó, remetida Mamá Carolina Mãe, mamá Carolina Mãe, mamá Carolina E-mé-te Carro, carro, carro Mãe, mamá Carolina E-má, mamá Carolina E-mé-te M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Louro Olha, olha Olha nós Olha nós Olha nós Coins do Gaming Ta mata Alicate do É metida É tirada Alicate do É metida É tirada Alicate do Só novidades Chiclete